Bom rapaziada, hoje é o segundo vídeo do canal, lembrando que o primeiro é falar de suplementação se você gosta do assunto, quer acompanhar um pouquinho mais na minha rotina diária eu publico no Instagram um pouquinho a respeito de suplementos porque faz definitivamente parte da minha rotina diária acabei de tomar meu shake de suplemento aí, não tomo todo dia de manhã mas utilizo ele boa parte do tempo né, então não é só proteína como o vídeo da TV Palmeiras sugeriu ali, que os atletas consomem proteína isso é básico, imagino que consomem até mais que isso então o meu vídeo anterior foi pra falar sobre isso sobre um assunto que eu gosto bastante, de certa forma estudei bastante por boa parte da minha vida inclusive tive loja de suplemento por algum tempo aí da minha vida tive loja de suplemento, trabalhei especificamente com esses produtos então boa parte deles eu conheço, falei um pouquinho, compartilhei um pouquinho do meu conhecimento com vocês se você quiser assistir, é o vídeo anterior hoje estamos com dois vídeos, ontem não tivemos, estamos praticamente compensando o dia de ontem porém com assuntos altamente relevantes primeiro suplementação de atletas, que eu acho algo relevante e agora olhando diretamente para campeonato brasileiro você está acompanhando a arte aí de Palmeiras e Flamengo nenhum flamenguista vai admitir pra você que está apreensivo mas estão pra manter a liderança e os palmeirenses já de maneira admitida aí nos grupos, redes sociais estão apreensivos pra chegar próximo do Flamengo eu acho que são duas rodadas que é difícil a gente colocar que o Palmeiras vai passar o Flamengo mas talvez chegar próximo inclusive nós precisamos de duas rodadas talvez não em números, em pontos né porque a gente vai igualar mas pra passar definitivamente o Flamengo nós precisamos de duas rodadas porque o gráfico do Flamengo que está logo aqui abaixo é melhor que o do Palmeiras o Flamengo tem duas vitórias a mais no campeonato o Flamengo vem com um gráfico muito mais positivo mais gols, mais saldos então a gente precisa de duas vitórias pra definitivamente passar o Flamengo porque não basta igualar número de pontos e as próximas rodadas o Flamengo joga dois jogos em casa isso deve facilitar a vida do Flamengo penso eu jogar ao lado do seu torcedor e o Palmeiras joga uma em casa contra o CSA que foi inclusive uma das partidas que deixamos escapar pontos e a gente começa a perceber conforme a competição vai acontecendo o quão importante é não deixar escapar a pontuação contra clubes de menor expressão o Palmeiras acabou deixando escapar dois pontos contra o CSA só somamos um fora de casa e isso acabou atrapalhando no desenvolvimento fora outras rodadas que já comentamos anteriormente agora olhando pra rodada de Palmeiras olhando pra rodada de Flamengo o que eu acho que deve acontecer eu mandei um áudio pro Barolo tô esperando ele responder e obviamente vou estar trazendo aqui pra vocês a visão do São Paulo como eu não tenho contato com nenhum canal do Internacional mandei somente pro Barolo então vou esperar mas eu vou falar o que eu acho eu acho que o Flamengo pode deixar alguma pontuação pelo caminho deve acontecer uma derrota eu acho que é mais provável acontecer um empate eu tinha uma expectativa muito grande em cima da partida do Cruzeiro que o Cruzeiro pudesse no mínimo empatar porque precisa começar a somar pontos então eu imaginei que o Cruzeiro pudesse ser capaz quase fui apesar do Flamengo ter jogado mais o Flamengo mereceu a vitória o Cruzeiro poderia ter empatado a partida terminou de maneira até apertada mas o Cruzeiro não teve o poder de fogo suficiente coisa que eu penso diferente quando eu olho pra Internacional e propriamente São Paulo eu acho que pode acontecer do Flamengo empatar uma das partidas isso credencia diretamente o Palmeiras aí aproximando do Flamengo olha só eu vou até tirar o óculos aqui porque desfocou minha cara e agora eu tô tentando achar o foco de novo boa focou eu acho que isso vai ser o suficiente rapaziada não tanto sabe por quê? a partida contra o CSA eu acho que é uma obrigação convenhamos do Palmeiras vencer a partida porém a partida contra o Internacional é a partida do vamos ver na era Mano Menezes é sim a primeira partida complicada que o Palmeiras vai enfrentar na era Mano Menezes então por mais que o lado de lá são dois times grandes que vão enfrentar o Flamengo mas são times por exemplo o próprio Internacional aí que está abaixo está num gráfico também altamente positivo na competição essa eu acho que pode acontecer do Flamengo deixar pontos pelo caminho por exemplo empatar contra o São Paulo eu não tenho aquela confiança mas quero saber o que o Barolo acha eu não tenho essa confiança agora do lado de cá tenho a confiança de três pontos mas e se o Flamengo deixar escapar contra o Internacional e o Palmeiras também deixar escapar contra o próprio Internacional tudo fica igual para vocês perceberem que não é apenas três pontos que o Flamengo tem de vantagem essa situação das vitórias coloca o Flamengo numa vantagem maior e é isso que a gente tem que começar a tirar então é importantíssimo para quem está vindo de trás isso que eu estou trazendo entendimento somente de Palmeiras e Flamengo poderia ter colocado o Santos o próprio Internacional mas eu estou mirando primeiro e segundo colocado hoje que é Flamengo e Palmeiras então é muito mais complexo do que parece é etapa por etapa mas eu acho que sim se o Palmeiras quer buscar o título acho que o Flamengo pode deixar dois pontos pelo caminho e o Palmeiras ao final dessa rodada no final do final de semana talvez num Insta aí depois da meia-noite a gente possa estar comentando que estamos a um ponto do Flamengo mas isso depende muito do Palmeiras e isso depende muito será que o time do Mano Menezes realmente evoluiu? isso depende muito da gente perceber que houve essa evolução quando a gente notar aí ou se deparar de frente com uma equipe realmente grande e que vem fazendo um bom campeonato porque o campeonato do Internacional também é um campeonato interessante principalmente se pegarmos as últimas rodadas do Internacional que você pode perceber que o gráfico do Internacional melhorou muito então sim vencer o Internacional fora de casa definitivamente coloca a equipe do Mano Menezes na briga pelo título penso eu porque pode acontecer modificações pelo lado do Flamengo não acho que será o suficiente para passar o Flamengo essas duas rodadas a não ser que eu me surpreenda muito mas acho que ao final dela nós estaremos a um ponto do Flamengo isso na carga emocional conta muito porque aí é somente um jogo é somente uma vitória que vai separar Palmeiras e Flamengo nesse momento Flamengo líder absoluto mais líder do que nunca mas talvez no final de semana o nosso discurso deva mudar se você acompanha esse vídeo não esquece daqui a pouquinho eu estou ao vivo no Não Importa o Que Digam para a gente falar a respeito desse e de outros assuntos também se inscreva no canal do Não Importa o Que Digam se gostou do vídeo não esquece deixa seu like tamo junto galera até a próxima deixa aqui um comentário também o que você pensa a respeito dessa rodada e valeu